Olá, você está no EXP com uma questão de linguagem. Sou Cláudia Fumi e a gente já está de olho aqui. O trecho acima apresenta marcas textuais que justificam o emprego da linguagem coloquial. Ah, já sabemos qual é o assunto, né? O tom informal do discurso se deve ao fato de que se trata de... Como é a pergunta direta aqui? A pergunta direta é, por que o coloquial? Por que o informal? Porque se trata de... Aí, olha só, uma carta pessoal, uma narrativa de memórias, uma narrativa regionalista, um registro no diário da autora ou uma narrativa oral. O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma olhadinha aqui, tá? Helena Morley, Minha Vida de Menina. Bom, isso aqui pode ser o quê? Pode ser uma narrativa de memórias, pode ser regionalista, pode ser um registro no diário, pode ser uma narrativa oral, não exatamente oral porque está escrita, né? Mas a gente já sabe que dá o norte. O importante é a gente olhar as características aqui em cima. Olha só. Terça-feira, 30 de maio de 1893. Aqui tem uma data. Data é característica de que tipo de gênero textual. Eu gosto muito de todas as festas de diamantina, mas quando são na igreja do Rosário, que é quase pegada à chácara de vovó, eu gosto ainda mais. Até parece que a festa é nossa. E este ano foi mesmo. Foi sorteada para a rainha do Rosário uma ex-escrava de vovó chamada Júlia e para rei um negro muito entusiasmado que eu não conhecia. Então, você sabe que está em primeira pessoa e que ela está contando aí aquilo que faz parte da vida dela. Vamos lá. É uma carta pessoal escrita pela autora endereçada a um destinatário específico? Olha, não tem aqui endereçada a um destinatário específico. A letra A está fora. Uma narrativa de memórias na qual a grande distância temporal entre o momento da escrita e o fato narrado impõe o tom informal. Olha, nós não temos distância temporal impondo o tom informal. Ah, o que é isso aqui? Quer dizer que quanto mais velho for, olha a distância. Então, tem que ter um tom informal. Nada disso. Não tem essa relação de distância de tempo para ser informal. Letra C. Uma narrativa regionalista. Olha, é. A gente viu aí diamantina, mas tem palavras que são regionalistas que procura reproduzir as características mais típicas da região, como as falas dos personagens e o contexto social que pertence. Nós não temos aqui, por exemplo, nós teríamos aqui, em vez de um rei, vamos supor que fosse rei no diminutivo. Então, em vez de dizer assim, reizinho, nós diríamos, é um reizinho, com essa terminação aqui, para caracterizar a fala regional. A gente não tem essa fala regionalista marcada aí. Um registro no diário da autora? Pode ser, tem data, tem a primeira pessoa. Nós temos, conforme indicam a data, ok. O emprego da primeira pessoa, ok. A expressão de reflexões pessoais, ok. E a ausência de uma intenção literária explícita na escrita, ok. Ticou tudo aqui, deu certo. Mas falta jogar fora a letra E. Uma narrativa oral, em que a autora deve escrever como se estivesse falando para o interlocutor, ela não está falando para o interlocutor. Então, isso aqui já elimina a letra E. Nós confirmamos a letra D. A XP está aqui com carinho e é para você. A XP está aqui com carinho e é para você.